A questão da infusão, isso foi um avanço educacional. Quando as entidades que são mantenedoras de escola, elas dizem o contrário, eu acho que elas estão num discurso oposto ao de educação. Se isso gera mais despesa, eu acho que depende muito do propósito da escola e o que a escola realmente quer. Bom, a inclusão na escola, para esta escola, ela é uma oportunidade de enriquecimento humano. Porque quando eu incluo diferenças, quaisquer que sejam elas, eu estou dando oportunidade para todas serem melhores. Para todas as crianças serem mais tolerantes, mais humanas, mais generosas. Para todas as crianças aprenderem e viverem num mundo melhor. Esse é o propósito da inclusão aqui. A criança quando chega, se faz uma roda no grupo a que ela pertence. E a gente explica para as crianças, né, por que que essa criança vai usar um papel amarelo. Por que que a impressão dos textos e tudo para ela será maior. E não meia, porque ela tem dislexia. A dislexia precisa de alguns recursos para facilitar para ele, para essa criança. É só. E as crianças entendem isso. Primeiro, a gente é verdadeiro com o grupo. Só existe, acho que, um diálogo e uma transparência em cima daquilo que é verdadeiro. Eu não fico escondendo. Ah, essa criança tem limites, ela tem isso, ela tem tal coisa. Ela é criança, mas quando vocês encontrarem ou um gravador ou um papel de cor diferente, é porque ela tem necessidade daquilo, igual vocês têm outras necessidades. Aí, cria no grupo uma corresponsabilidade em relação àquela criança. Porque eles são responsáveis para que ela pertença a esse grupo. Então, essa é a nossa chamada constante, né. Ela é do grupo, ela tem essa identidade, ela é da turma dos jacréis, ela é da turma do cavalo marinho, ela pertence ao grupo. Isso que seria, que alguns consideram como despesa, para nós é ganho. Porque eu ganho tendo essas crianças com todas as possibilidades diferentes. O professor ganha e a escola ganha. Tá, como que é o acolhimento? Pode ficar mais um pouquinho. Pode.